Na porta da escola, a Branca de Neve e a Cinderela receberam as crianças. Lá dentro, a mamãe Érica coroou a Princesa Olivia e registrou o momento fofura no primeiro dia de aula da pequena. A Olivia está super ansiosa, né? Era um momento que toda a comunidade, principalmente aqui no bairro de Jardim Europa, estava esperando muito, né? Então, está super feliz, muito tranquila. E agora é começar o ano novo, a escolinha nova e aproveitar os colegas. Com apenas dois aninhos e diferente de muitas crianças, o Samuel reagiu bem ao primeiro dia de aula na nova escola. O Leandro sabe da importância deste momento na vida do filho. Está sendo ótimo essa experiência do meu filho poder ter convívio aqui com as outras crianças, né? Poder estar brincando, se divertindo com esse ambiente maravilhoso. O Semei Teresinha Cortes fica no bairro Jardim Europa e o Semei Gabriel Almeida e Estimunho no bairro Dona Adele. Serão atendidas nas duas unidades mais de 300 crianças. As duas escolas foram construídas com parceria do governo estadual e foram criadas para resolver um problema antigo em duas regiões de Araxá. A busca por vagas na rede infantil. Nós sabemos que os pais tinham que deslocar em locais bem distantes, complicava para eles. Até mesmo a questão de poder os pais irem trabalhar. Às vezes, pela movimentação, a locomoção, ela trazia um certo transtorno para os pais. Isso dificultava com que eles pudessem trabalhar. Até mesmo a questão para buscar os filhos, buscar as crianças na escola. E essas duas demandas vão atender a essa necessidade tão grande que nós passamos por muitos anos na expectativa da entrega desses dois Semeis. Para o Heitor e o Arthur, o ano escolar está só começando. Mas já deu para perceber que muita coisa melhorou para eles. O que vocês estão achando nesse primeiro dia de aula? Estão gostando? Estão gostando. Estão gostando de mim, só um pouquinho. O que vocês fizeram aqui agora? Como é que foi o dia de vocês? Como é que começou? É, fui muito bom também. Ontem, ó, demorou para falar mais. Agora ficou mais fácil, né? É. É verdade. O que vocês esperam nesse ano? Vocês acham que vocês vão brincar bastante, aprender bastante? Ah, isso está fácil. Eu aprendi bastante. Eu aprendi muito. Obrigado.